Está proibido pegar mercadoria pela janela. Durante três meses, a polícia monitorou os passos dos integrantes da chamada Tele do Papaizinho. Um grupo muito bem organizado, coordenado por dois irmãos com uma extensa ficha criminal. Na estrutura, cada um tinha uma função ordenada pelas lideranças e tinham que prestar contas. Eles possuíam uma teleentrega, inclusive o indivíduo que estava com tornozeleira, que já era conhecida a longa data desses irmãos, já praticaram diversos roubos juntos, que era quem monitorava os pedidos. Essas imagens mostram uma mulher entrando em um dos carros usados pelos traficantes. Em poucos minutos, ela sai com a droga escondida e vai embora. Em outro flagrante, um homem é visto deixando o carro. Mais um cliente. Um dos integrantes do grupo é o Matheus Palma. Ele e mais quatro traficantes foram presos em uma operação da polícia civil. Mas a cadeia não parece problema para Matheus. Do pátio da penitenciária, ele postou essa foto. Além das prisões, foram apreendidas drogas, os carros usados nas teleentregas, os selos com a marca dos criminosos e dinheiro. A polícia segue as investigações para localizar outros integrantes da organização criminosa. A selfie da cadeia é difícil, né? Bom, os ministros das finanças do G7 fecharam um acordo hoje para a criação, então, de um imposto global de pelo menos 15% para as grandes empresas. Essa medida visa, então, forçar as multinacionais, sobretudo aquelas gigantes de tecnologia, a contribuir mais para os cofres estatais dos países mais atingidos por essa pandemia. Por meio, então, de um comunicado, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Canadá se comprometeram a apoiar esse acordo durante a reunião do G20, que será realizada no mês que vem, dessa vez em Veneza. Nesse encontro, aí, então, com as 20 maiores economias mundiais, é esperado que um documento formal seja assinado. Três homens, acusados de pertencer a uma quadrilha que roubou um caminhão frigorífico com mais de 12 toneladas de carne, já foram presos. Além desse prejuízo para a empresa alimentícia, esse bando derrubou o muro de um condomínio com um veículo que foi roubado depois de uma manobra que foi frustrada e ainda descriminou. Olha só isso. Polícia prendeu mais dois envolvidos no roubo do caminhão com mais de 12 toneladas de carne, José Luiz Drago e Danilo Eduardo dos Santos. A prisão aconteceu quando os dois homens com outros comparsas voltaram no local para pegar um outro caminhão que seria usado para o transbordo da carga. Enquanto a vítima permaneceu em cativeiro, na zona leste de São Paulo, eles vieram até aqui a nossa região, usaram o estacionamento para deixar o caminhão roubado junto com a carga. Durante a investigação, a gente conseguiu chegar nesse segundo caminhão, que é um caminhão que não tem queixo criminal alguma, que era usado para fazer o transbordo do caminhão roubado com a carga para esse. Também já está na cadeia o funcionário do estacionamento, Rogério Nunes. Era ele quem liberava o local para a entrada de caminhões roubados na região. Ele confessou que ele sabia da carga do caminhão, que seria um caminhão roubado, e que ia ficar lá, que ele estava com o bloqueador de sinal, até os bandos da quadrilha fazer o transbordo da carga para esse outro. As câmeras flagraram tudo. O motorista entra de ré no estacionamento, mas perde o controle da direção. O caminhão desce desgovernado e atinge um muro do condomínio. Logo depois, o motorista aparece correndo e foge do local. Tudo começou quando o caminhão foi roubado na rodovia Anhanguera. A carga seria levada para o Paraná e depois distribuída na região metropolitana de São Paulo. O motorista do caminhão contou para a polícia que foi abordado por quatro criminosos armados e levado até um cativeiro que fica na zona leste da capital paulista. O homem ficou em poder dos bandidos por 12 horas até ser libertado. A vítima foi abandonada em uma viela na zona leste, depois que a ação da quadrilha especializada em roubos de cargas foi frustrada com o acidente. Até agora, três pessoas estão presas e um quarto criminoso já foi identificado. A polícia sabe que a quadrilha é grande e que o trabalho de investigação é minucioso para colocar todos na cadeia. A partir dali vai dar início a uma investigação bem mais ampla para elucidar outros crimes envolvendo carga que ocorre aqui na região e tem o mesmo modo operante. Você vai ver agora que uma mulher de 38 anos morreu depois de passar por um procedimento estético aqui na Grande São Paulo. Ela pagou o equivalente a cerca de 12 mil reais para fazer uma cirurgia de abdominoplastia e também conhecida como aquela lipoaspiração. Olha só. Foi o fim de uma vida dedicada ao próximo.